Deixei o coisa aqui, o coisa, e meu coisa ficou com o coisa. Ela dizia que era um Galaxy Ranger, que era uma facção que seguia a caça. Ah, tá. Eu pulei tudo isso? Ué, mas isso não é da Quash? Ué. Sim, mas eu pulei, por que sem ler isso? Oxê. Tá, eu vou ficar mais uma hora, tá, gente? Sim, mas... Por isso, eu me levou ao lado da casa do vento, e me levou para fazer um cachorro para fazer um cachorro para fazer um cachorro. Eu me disse que quando os cachorros voam se voar para o céu, eu prometi voltar para o céu novamente. Então, eu prometi fazer isso. Mas, infelizmente... O fim do final, o fim do final é... A escolha de nós. Bem... Então, eu vou deixar a escolha de vocês. Por isso, vocês vão fazer a escolha? Você tem que cuidar de pássaro não, bom rolê. Não? 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 O que é isso? Mudar a história é baseado na escolha? Não sei, mas se mudar, sempre vai chegar num final, nunca. Esse jogo tem essa falsa sensação aí. É, tipo, você tem essa falsa sensação de controle da história, mas sempre vai ter o mesmo fim. Ah, então era aquele cara que vendeu tudo, vendeu até os filhos. Eu acho que... O que é isso? Não, eu acho que se ele tem poder de fazer alguma coisa... Eu acho que ele... Pra que ele vai ficar calado? Ele não tá aí pra perdoar? Ele não tá aí pra ouvir o rolê dos outros e perdoar? Se ele tem o poder de fazer alguma coisa, vai, né? O que é isso? A mão! Mano, isso é um L? Meu Deus! O que você ditou? Ah, tá! A mão! Não! Ele não foi atrás dos filhos, ele deixou os filhos lá. Mas assim... A gente vai deixar todo mundo se fuder porque uma pessoa é kuzona? Não tem sentido isso que ele tá falando. Pô, mas tipo assim... Não dá pra você medir... Mano, ele é completamente louco. Não dá pra eu medir as minhas ações porque outra pessoa vai fazer algo dela. Tipo assim... O que importa é você e o seu coração. Tipo assim... É... Ó, vou dar um exemplo. Dias atrás o Daniel tava assistindo a live do Susquite lá fora. E aí o Susquite tava fazendo IRL. O Susquite mora em Curitiba. E ele tava num posto de gasolina. Isso era 3, 4 horas da manhã. Aí ele tava com os colegas dele e ele saiu sozinho assim. E ficou do lado de fora do posto de gasolina. E chegou um morador de rua. E aí esse morador de rua chegou e falou pra ele assim... Ô mano, eu tô com muita dor de dente. Você tem... É... Falou assim até mais. Eu tô com muita dor de dente. Você... Pode me dar dinheiro pra comprar o remédio pra dor de dente? Aí... Como o Susquite tava com o celular na mão fazendo live... A namorada, esposa, não sei... Do Susquite tava na live dele. E aí ele pegou e falou... É... O nome dela... Vamos botar que o nome dela é Júlia. Falou... Ô Júlia... É Nana o nome dela, eu acho. Não sei, mas... Ô Júlia... Você tá aí na live? Aí ela falou... Oi, tô... Aí ele falou... Você tava com dor de dente dias atrás, né? Você tem um remédio aí em casa? E... E aí ela falou... Tenho... Ele falou... Você traz aqui pra ajudar esse moço? Aí ela falou... Trago, eu já desço aí. Ou seja... Ele mora perto do lugar que ele tava. E aí... O... O morador de rua ficou meio tipo... Ficou meio assim... Ficou agradecendo e tal... Acho que ele não botou muita fé, né? Que a menina ia trazer... O Susquite conversou com a galera que tava ali perto... Esperou um pouquinho... E lá vinha a menina... Ela trouxe o remédio... O remédio era um pozinho... Ela trouxe água pro morador de rua e falou... Toma aí... Pega o pozinho... Abre o pozinho... Põe na boca e toma água... E aí... O morador de rua pegou as coisas e falou... Não, não... Já, já eu tomo... É... Obrigada... Não sei o quê... E aí o Susquite não parava de falar... Pô... Toma aí, cara... Você falou... Tava morrendo de dor... Pô... Toma aí... Não sei o quê... E a menina também tava tipo... Véi... É melhor você tomar... Dor de dente é absurdo... Você pode desmaiar de dor... Não sei o quê... E aí o fim... É que a namorada dele voltou lá pra casa dele... Isso era tipo... Três, quatro horas da manhã... O morador de rua... E nisso... Nesse meio tempo que a menina não chegava... O morador de rua falou, né... Que... Que precisava de dinheiro pra tomar banho... Que o... Que... Ele tomava banho no lugar X... Aí o Susquite falou... Pô... Você toma banho... Eu posso ir lá te ajudar, né... A pagar, não sei o quê... Porque acredito eu que o Susquite não queria dar o dinheiro na mão do cara... Porque tipo assim... Infelizmente a gente sabe que tipo... Quando você... Dá dinheiro... Na maioria das vezes quando é pedinte essas coisas... É... Infelizmente eles vivem uma situação muito... Muito precária... Muito agressiva... Né... Principalmente porque eles usam muita droga, né... E a gente sabe que na maioria das vezes eles vão pra comprar droga, né... Infelizmente... Tem... Tem alguns que não fazem isso... Mas a maioria vai atrás de dinheiro pra pedir droga... Não é à toa que quando você oferece o item... Pra algumas desses moradores de rua... Eles às vezes recusam... Isso já aconteceu comigo... Eu tava na frente de um McDonald's lá em Fortaleza... E eu falei... Deixa eu te comprar um lanche então... E aí a pessoa falou... Não quero não... E foi embora... Por quê? Porque eles querem um dinheiro... Pra fazer alguma coisa com esse dinheiro... E na maioria das vezes infelizmente é pra comprar droga... E por que que eu tô dando esse exemplo pra vocês? Porque tipo assim... Pô, a gente tá tentando fazer uma boa ação... E a gente tem que... Pensar na nossa boa ação... Pensando no que aquela pessoa vai fazer com aquilo dali... Entendeu? E aí tipo... O morador de rua pegou as coisas e saiu andando... Ele não tomou o remédio... Não tomou a água que eles ofereceram... Ele só foi embora... E tipo, ele foi embora até meio puto... Pra vocês terem uma ideia... Então tipo assim... Uma galera no chat do Suscrito tava até falando... Mano, ele queria dinheiro... Ele queria dinheiro... Olha, ele saiu puto... Saiu reclamando... Não sei o que... Então tipo assim... Eu tô dando esse exemplo desse bagulho aqui agora... Porque... É literalmente isso... Tipo, a gente vai lá... Tem uma boa ação... Por mais que o Suscrito naquele momento... Tivesse dado dinheiro pro cara... Tipo assim... O que ele vai fazer com esse dinheiro... É da índole dele... Entendeu? Então esse cara literalmente... Infelizmente se dar dinheiro não é uma boa... Porque geralmente vai pra droga... É... Infelizmente é uma situação muito, muito merda cara... Tipo, é todo um sistema corrompido de merda... Tudo uma merda... Tudo uma porra... Mas infelizmente é isso... Não é a toa que tipo... Toda vida quando é pedinte... Essas coisas... Todo mundo sempre aconselha a você dar o item, né? Não dar o dinheiro... Porque infelizmente eles... Pô, tem muita gente boa e tal... Mesma coisa com vaquinha, né? Vaquinha... Por exemplo, esse negócio que tava acontecendo no Rio Grande do Sul... É... Tem uma mulher que eu tô acompanhando... Aquela Daisy que tá resgatando o cachorro... Gente... Tão... Tipo assim... O nome dela é Daisy False... E eu não lembro se o False é com S ou com C... Mas tipo... Então... Vou dar um exemplo... O dela é com S... Então... Teve uma pessoa que cadastrou um pix num e-mail com C... E tá roubando o dinheiro dela! A mulher tá com lepsospirose lá... E ela tá mesmo... Ela foi diagnosticada... Tá... Tá... Mal pra caralho... Resgatando uma porrada de cachorro, gato, animal... Gente... E tão roubando o dinheiro dela! E aí ela tá tendo que toda hora nos stories falar... Gente... O meu nome é com essa letra... Tem gente falando que tão trocando... É False, né? Com C... Aí tipo... Ela tá avisando... Tão trocando o arroba... Tem gente não lendo o meu nome... Colocando com S... E ela já falou isso, gente! Então tipo assim... Não tem como a gente ser responsável... E esse cara... Ele acha que ele é... Agora comparando com o jogo, né? Que aí... Pô... Eu tô comparando coisa da vida real com o pensamento dele... E tipo... É um absurdo ter um personagem que pensa disso... É completamente louco... Porque... Mano... Você vai literalmente... Pô... Eu não vou ajudar uma pessoa... Porque essa pessoa é ruim! Não tem sentido isso! Literalmente não tem sentido porra nenhuma! Sim... Eu segui ela no Instagram... Então tipo assim... No caso do Sunday... Ele literalmente tá tipo... Eu cometi um erro em ajudar aquele cara... Porque no futuro... Ele virou um opressor! O erro é seu? O erro é seu? O erro é dele! Ih! É um filho da puta! É um cara! Ele é um filho da puta desde o início! Charlatão e malandro tá aí desde sempre! Tá ligado? Então tipo assim... Mano... O Sunday é completamente louco! Ele é estouradaço da cabeça! Churrascado! Ele realmente acha que ele é Deus, né? Que tipo assim... Não tentaram derrubar a doação do Felipe Neto? Então... Tentaram! Mas eu acho que isso daí é... É coisa de bote de bolsonarista! Deus é Deus absoluta! No Instagram dele era! Ele tá se culpando pela merda que os outros fazem... Sendo que a culpa... Que a culpa... Que não é culpa a forma que as pessoas agem! Exato! E tipo assim... Parece... É como o Kondi falou! Ele acha que ele é o protagonista do anime! Ele acha que tipo assim... Meu Deus! Eu errei! E eu coloquei essa pessoa nessa circunstância! Foi ela que se colocou nessa circunstância! Tipo assim... O mundo não gira em torno de você, Sundae! O mundo não gira em torno de você! Ele acha realmente que ele é o protagonista do anime! Ele é tipo Deus, assim! Na cabeça do Sundae tudo seria perfeito se não existe risco ou incertezas! Mas no fim das contas ele é lindo! Ah, tá! Tipo... Ele deu uma segunda chance pro cara e foi escolher do cara fazer merda! Exato! E ele acha que ele precisa fazer alguma coisa pra as pessoas agirem certas e não serem ruins com os outros! Mas não é assim que funciona! É! E não é assim que funciona! E ele tá começando a fazer coisa ruim ele mesmo! Tipo assim... Ele tá vendo pessoas fazerem coisas ruins com os outros e ele tá fazendo a mesma coisa achando que tá fazendo bem! Eu acho que grande parte do comportamento dele também é devido ao ambiente que ele vive! Ele é meio bitolado nessa ideia de utopia que Penacone faz questão de passar! Ele quer o controle de tudo pra que não haja maldade! É basicamente a Hayden! Basicamente o que a Hayden fez! Ele é o protagonista do anime de lucha que vai salvar o mundo! É! Ele é basicamente o que a Hayden fez em Inazuma! A Hayden tomou... A Hayden teve um trauma na vida dela! E falou... Bom... Como eu não quero que ninguém sofra... Eu vou fazer os outros sofrerem! É basicamente a Hayden! Ele viu que o livre-arbítrio faz com as pessoas sofrerem na visão dele! Então ele quer tirar isso! Igual a Bolsonaro! Igual a Bolsonaro! Mas é literalmente o rolê da ordem versus a harmonia! A ordem que é o bem por meio de controlar tudo! A harmonia acredita que as coisas se ajeitam entre si! É! Exato! É a Hayden só que bem escrito! É! Exato! A Hayden falou... Gente... É... A minha irmã morreu... Por causa disso aqui! Então ninguém mais vai ter isso aqui! Só que aí... Caso alguém não queira me dar isso aqui... A gente vai ter que arrancar! Se vocês ficarem trancados no quarto... É! Não causam problemas pra mim! Exato! E aí tipo... Ele tá literalmente fazendo mal pras pessoas... Querendo que as pessoas não façam mal pra elas! Parece meio que aquela vibe da mãe super protetora! Tipo... Eu... Agora pegando outro exemplo da vida real... Eu vi dias atrás um tweet de uma menina fazendo uma thread de como usar o ônibus! O ônibus mesmo! Literalmente o ônibus! E aí tinha um... Eu vi esse tweet porque alguém retweetou dizendo que era um absurdo o que ele tava lendo no tweet! Calma! Não entrem em pânico ainda! Não entrem em pânico ainda! Não entrem em pânico ainda! Com certeza, Médio! Com certeza! Seria bem vinda lá! Não entrem em pânico ainda! Calma! Não manda ponto de interrogação que eu vou explicar! Quando eu vi esse tweet eu também fiquei tipo... Tá! Eu vou encontrar várias pessoas milionárias e ricas aqui que só andam de carro! Não! Infel... Mano! Infelizmente não é isso! Eu entrei no tweet e tinha várias pessoas falando... Cara, eu não tenho muito dinheiro e minha mãe ela é extremamente super protetora! E ela não quer que eu saia de casa! Ela não deixa eu ver meus amigos! Eu tinha muita gente falando isso! Que a mãe não deixa essa pessoa ver os amigos! Ela fica trancada dentro de casa o tempo inteiro! Tipo assim, a mãe não quer que o mundo faça mal a filha! Do jeito que ela tava falando! É basicamente isso daqui! E aí a mãe controla tudo que a filha faz a ponto dela não deixar a filha! Viver! É literal... É igual o pássaro na gaiola! É literalmente o que eu vi no tweet! E aí as pessoas estavam dizendo que foram começar a andar de ônibus depois de adulto! E essas pessoas falaram que a thread dessa menina, a thread original, ajudou muito elas! Porque teve uma menina que disse que não fazia ideia de que a carteirinha de estudante era recarregável! E que você conseguia pagar o ônibus com a carteirinha de estudante! Achava que a carteirinha de estudante era pra pegar meia em show! Ou pra pegar meia, sei lá, em algum lugar! Entendeu? E tipo assim... Eu também fui meio que tipo com paus e pedras quando eu vi aquele tweet, sabe? Só que quando eu entrei, eu vi a realidade daquelas pessoas e eu falei caralho, verdade, né? E tipo a minha mãe deixava eu andar de ônibus! Eu sempre andei de ônibus sozinha! Pô, eu pegava quando eu tinha 14 anos, eu pegava 3, 4 ônibus pra ir pra casa de um ex-namorado meu! E era bem longe, sabe? Eu me virava sozinha! Eu ia só com o dinheiro da passagem, mas eu ia, sabe? Mas tipo, é literalmente isso daqui! O fato, mas é exatamente essa vibe da mãe superprotetora! A analogia do pássaro mostra isso! Prender na gaiola e cuidar ao invés de deixar ele enfrentar as dificuldades do ninho! Exato! Então tipo assim, quando eu vi o tweet, eu falei caralho, véi! É exatamente isso! Tipo, gente falando que foi começar a entrar em um ônibus só adulto! Porque a mãe era tão superprotetora que a pessoa não sabia manusear a faca! Teve um menino dizendo que só foi começar a fazer a própria comida quando era adulto! E não era nem de tipo, de ele não saber fazer! Mas dos pais não deixarem ele encostar num utensílio da cozinha com medo de se machucar! Tipo, gente, que porra é essa? Você vai ter filho pra quê? É um manequim? Teve um caso que a mãe cortou tudo da filha e largou ela com 14 pegando ônibus sozinha e ela não sabia! Ela postou isso e foi um... Eu lembro disso! A garota postou que tava tendo a crise de ansiedade! Eu lembro disso! Eu lembro disso! A tia da minha esposa fez exatamente isso! O filho dela tem 25 anos e não sabe ir no centro da cidade sozinho! Ele largou a escola por conta que ela ficava na porta da escola todo dia esperando ele sair! O cara ficou malucaço, deixou de estudar e ela ficou feliz com isso porque ele ficava preso na casa o dia todo! Ai, mulher, que coisa horrível! Tadinho! É o conflito de deixar o pássaro preso na gaiola ou deixar ele livre sabendo que ele vai morrer que enlouqueceu ele e ele idealizou essa utopia! Você vê ali que dá história... Não, não vejo! Não, por favor, cuidado com o spoiler! Não, não vejo! Mas é exatamente isso! Ele tá completamente louco e tipo assim... Ele é literalmente o rolê da Hayden mesmo! Na cabeça dele, se um pássaro morre porque é livre já é motivo de querer engaiolar todos! Menina, que louco! Mas é basicamente a ordem, né? É basicamente o que a Kayle quer pra Demacia! É literalmente o que a Kayle quer pra Demacia! A Kayle e a família dela, a... A família lá da Lux! Eu sei que é errado, mas eu amei o Sunday de verdade! O personagem é muito bem escrito! Não, pô! Tipo, você... Você gostar dele, ele é bem escrito! Ele é absurdo! Ele só é um filho da puta, né? Tipo, dá pra você gostar de um vilão, sabe? E falar, caralho, que vilão foda! Não é à toa que um dos meus personagens preferidos do LoL é um assassino! Não precisa culpar! Que é, né? O Thresh, o... O Jin... A única pessoa normal é a Nami, né? Que ele não era uma pessoa, né? Um peixe! Tipo, é... Pra mim... Agora só fechando! É errado você concordar! É esquisito você concordar... Tipo, se você gostar dele é entendível! Mas é esquisito você concordar com os ideais dele! Mesma coisa do negócio da Sparkle! Você concordar com ela sendo racista é estranho! Eu acho estranho! Eu não acho isso normal! É, não! Tudo bem! Por exemplo, eu olhar pro Jin e falar... Caralho! Ele vê... A arte em gente morrendo! Não! Pelo amor de Deus, né? A história dele é foda! É... Pô, é... Nem existe nada daquele lugar! Nem aqui, então... A Hayden queria a eternidade! Aí ela se trancou e criou a marionete! Tudo que a marionete interpretava como ameaça a eternidade! Ela ia lá e barbarizava! Sim! A Sparkle foi racista? Foi, né amiga? Com a Venturine! Ela... Ela foi... Ela foi extremamente racista, né? Aquela fala dela é bem preocupante! Ela literalmente fala que a raça dele é uma escória! É um lixo! Imagina você falar isso da raça de alguém, né? Ela... Ela tem uma fala extremamente... Um anão, né? Acho que umas duas! Meu Deus do céu! É! Mas ele também é muito bonito! Esse personagem é muito bonito! A Spargo foi capacitista em um momento da história também! Essa personagem é louca! É! Eu não sei, Miel! Ela identifica a raça dele pelos olhos e fala que os da raça dele são mentirosos e ladrões? É! Pois é! Ela literalmente vê ele e fala isso! Tipo, ela não fala nem oi direito! Casbelina 8? Caraca, eu tenho um problema com o número romano! Olha aí! É isso! Ele... Faleu... Que isso é isso! Que isso é... Que isso é isso! O que é isso? Que isso é que a roça dele foi 뽑ada para a relação deles! Que isso é? Pessoal! Eu me apaixonei, ainda mais pelo Sundain. Adoro esses personagens baseados em Conflito Eterno e o conceito dele de anjo. Que beira um anjo católico que subjulga algo me pegou. Tanto que o primeiro conceito do Sundain era ele com asas tapando os olhos dele, como se fosse a justiça cega. É a skin do... do Life Weaver. Acho que se eu não falo muito devagar. Urra! A Robin é a metáfora perfeita para o pássaro na gaiola. Ela também é a representação mais verdadeira da harmonia em Pinacone. É! É! Sim, eles são muito opostos um do outro. Então... Tanto é que todo material promocional a Robin tá dentro da gaiola, a música dela também fala em ser livre. Ela era presa pelo próprio irmão, mas nem ele e nem ela percebiam isso. Sim. Cara, eu acho que sim. Eu não concordo com essas coisas das pessoas não seguirem o que elas querem. Sei lá. Não concordo com isso. Louquíssimo esse menino. Foi por causa dessa bala no pescoço que ela ficou sem voz, ou foi o negócio da harmonia mesmo? Foi a harmonia? Devemos ensinar os fracos como viver uma vida feliz. Oxi. Esse cara, ele é completamente louco. O cara, você acha o Messias? É, então... Então ele quer que todo mundo basicamente seja um robô de merda e não tenha consciência. Não fala mal da vagalume, mulher. Todo mundo odeia vagalume aqui nessa live. Todo mundo odeia vagalume aqui nessa live. Se ela tivesse virado o santo no mundo, ela ia falar sério? Sim. E não confundir ela com a Traveler. Lembrou os radicais forçando a religião deles pra evitar o inferno? Mas eles causam o inferno na vida das pessoas? É literalmente... Mano, qualquer exemplo de opressão pode ser colocado aqui. Seja a opressão da mãe, da filha, não querendo ela deixar de ônibus, qualquer tipo de opressão é isso aqui. Meu Deus do domingo. Ai, ele tá louco mesmo. Mano, ele se acha tanto que ele tá falando do domingo dele mesmo, né? Tipo, ele tá literalmente... Mano, olha isso. Depois do domingo, deveria haver um segundo ou terceiro e realmente infinito os domingos seguintes. Essa deveria ser a face do novo mundo. Ele mesmo. A face do novo mundo é ele. Mano, olha, se existe alguém com a... Se ele tá falando que ninguém pode ter autoestima, mas a dele, ele pode, né? Ele pode. Tipo assim, você não pode ter autoestima, mas eu posso. E a autoestima dele, ela é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ela quer englobar o planeta inteiro. Ele se acha muito, velho. O que que é isso? Agora que eu percebi que ele tem uma cruz na luva. Ele estando ao lado dos trabalhistas. O que que é Pegana, meu Deus? Eu acho que domingo ele tá falando dia da semana e não dele mesmo, mas é uma metáfora, né? É como se domingo fosse um dia perfeito que a gente pode ser feliz. Ele! Eu sei que ele não tá falando dele, mas é óbvio que ele tá falando dele. Ele fala dele nas entrelinhas quando ele fala disso. É tipo como se o meu nome fosse macarrão e eu falasse Cara, você come macarrão, macarrão é uma delícia, né? Entendeu? Ele se chama Domingo, é óbvio que é uma metáfora. É uma metáfora pra representar como ele é perfeito e como ele é importante. Como ele sendo o domingo... Tipo assim, como ele sendo o domingo é o único dia que pode trazer a felicidade pras pessoas, entendeu? Você não falou que tem o bagulho lá do catolicismo que tem que resguardar... Fala lá que temos que resguardar os feriados e os domingos, não sei o quê. Então, amiga, domingo é um dia sagrado. Domingo é um dia sagrado pros católicos, entendeu? E aí, tendo esse domingo um dia sagrado, domingo é um dia de completo descanso. Não interpretei dessa forma, eu vejo dessa forma. Domingo é um dia de felicidade, é um dia de calmaria, é um dia bom. É meio que o dia perfeito. E ele tá falando que ele quer que tenham vários domingos, entendeu? E o nome dele é Domingo, então meio que ele vai trazer isso pras pessoas. Eu entendi que ele tá falando que ele é a imagem perfeita de uma pessoa que deveria haver mais domingos como ele também. 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 Porque ele já passou por toda a tristeza e ele sabe o que é felicidade. Porque quem vai impor isso pras pessoas é ele. Quem vai impor aquele formato de felicidade pras pessoas é ele. Então, é a felicidade dele. Então, ele vai levar a felicidade dele pras pessoas. Que ele é o domingo, entendeu? Então, ele tá falando que todos os dias deveriam ser um domingo. Todos os dias deveriam ser calmos. Além do que domingo é o dia de descanso eterno. O dia que Deus descansou depois de criar tudo. Exato! É literalmente o ciclo fechando. Eu acho que as duas interpretações... É não, são as duas coisas, entendeu? Então, tipo assim, ele tá falando que ele vai trazer a felicidade. Ele é o domingo. O domingo chega, tá todo mundo feliz. Então, ele é a perfeição. Ele entende o que é a felicidade, entendeu? Porque ele é o domingo. Ele e o Hachi na mesma sala seriam um inferno. Entendi, mas ainda não concordo que ele tá falando de si mesmo, mas sim... De um sabá eterno e perfeito. Eu acho que é uma metáfora. Eu ainda acho que é uma metáfora. E aí, vem o rolê de Penacone ser a terra dos sonhos, todo mundo em um descanso eterno. É. Tipo assim, eu não acho que ele tá falando diretamente dele. Mas, com certeza, ele tá no meio disso, entendeu? Nas entrelinhas, ele tá meio que falando disso. Ele passou pelas atribulações e saberia como a felicidade se comportaria? Exato! Ele não se chama Sandi por acaso? É, exato! Mano, eles não colocariam esse exemplo do final de semana. Sendo que, sei lá, eu não vi eles falando disso de dia da semana até agora nesse jogo. Eles não colocariam esse exemplo de fim de semana. E ele falando do domingo, se ele não fosse um anjo. E o domingo é um dia pra ser resguardado, um dia sagrado. Ele é um anjo, tem muita coisa de católico aqui. E o nome dele não seria domingo, amiga. Isso não seria coincidência, tá ligado? Até porque foi escrito por uma pessoa. Isso é roteirizado por uma pessoa. Então, tipo assim, eles não dariam esse exemplo. Ah, em algum lugar do cosmos existe um planeta. Alguns planetas que tem o final de semana. E o domingo é um dia sagrado. Entendeu? Então, sei lá, não tem sentido não... Isso não tem sentido. Isso não tá intrínseco uma coisa na outra. Se ele daria esse exemplo. Sendo que não tem dia da semana que foda-se o dia da semana. Até porque nesse jogo não é igual o Genshin, né? Que você passa o dia. O dia meio que foda-se. Uma hora tá dia, uma hora tá de noite. Aqui no próprio esse sonho dourado, que é a hora dourada, tá praticamente de noite todo dia, né? Então, isso é meio que foda-se. Ele não daria o exemplo do final de semana se não fosse tão pertinente isso. Não parece. Ai, Meku. Ai, Meku. Tipo, ai meu Deus. Mais um louco pra enfrentar. Eu entendo a metáfora que quiseram passar, mas eu não acho que tá saindo da boca dele que ele é o fodão. E mais sobre ele falar como seria bom a utopia idealizada. Ah, eu acho que tá sim. Eu acho que, tipo assim, talvez não esteja saindo, tipo, dele falando eu sou foda. Mas, tipo assim, ele tá tão intrínseco nessa loucura dele de que ele entende que ele... Por exemplo, não teve outra hora aí que ele falou que só ele podia fazer isso? Quando ele tava... Quando o cara aí do sonho disse que... Ah, faça... Faça eles dormirem. Que é só você que pode fazer isso? Não foi. Ele não falou, é só eu posso fazer isso. É, eu vou fazer porque só eu posso fazer isso. Entendeu? Ele não... Ele não... Ele não se acha. Ele não tá tipo, ah, eu sou o melhor. Ele entende isso. Entendeu? Eu acho que é menos ele se sentir o maioral e sim ele sentir que é dever dele fazer sacrifício. É, exato. Exato. É que eu não tô sabendo explicar direito. É, ele acha que ele é um ser evoluído e iluminado. E que ele... Só ele pode fazer isso. Só ele pode fazer isso. Gente, se vocês olharem, principalmente se vocês forem ver coisa de true crime, é lotado de homem que acha que é a salvação do mundo e todos eles falam exatamente isso. Só que uns já estão à beirada da loucura e outros só são charlatão ciente de que ele se acha foda, entendeu? Porque eu ainda vejo altruísmo nele. Meio que ele se coloca numa posição pra proteger os outros, principalmente a Robin. Então, é isso que eu tô falando. Ele não tá falando porque ele é um escroto. Tipo, ah, eu sou foda e eu sou foda. E já tá dentro dele. É ele, entendeu? Ele tá tipo, eu sou o messias e ele acredita. Tipo, ele viu tudo de bom e ruim e agora ele tem a escolha. Ele deve levar todo mundo pro sonho e proteger todo mundo ou deixar a humanidade decair até o fim. Exato. Ele é doido. Ele é basicamente louco. Ele tá na loucura dele. É, é a cabeça dele. Ele não tá tipo, falando com essa metáfora de propósito. Ele tá falando isso porque é... O consciente dele já tá assim. O inconsciente dele já tá entendendo que ele é o absoluto e só ele pode salvar as pessoas, entendeu? Eu tava entendendo como se você tivesse dito que ele tava fazendo autopropaganda. Não, 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 não. Ele é genuinamente assim. Ele não vê que ele é doentio. Exato, ele é completamente doente, pô. E esse negócio dele é meio que um exemplo... Imagina que eu chego pra você e falo, eu sou linda. Eu tô falando que eu sou linda. Mas sabe quando você fala pra alguém e você, entre as entrelinhas, se elogia e a pessoa fala, nossa, como você é arrogante? E não era isso que você queria dizer? Entendeu? Como se a outra pessoa tivesse interpretado que você tava se achando? Mas você não falou isso. Sei lá, tipo... Você do nada fala, nossa, meu cabelo tá tão bonito, né? Mas você só falou que seu cabelo tá bonito que você acha que tá bonito. É meio que algo natural. Algo genuíno de dentro de você. Porque você achou aquilo dali. E não, tipo, você quer provar algo pra alguém. Tipo, ai, eu sou linda. Olha como eu sou linda. Não sei se deu pra entender. Eu não consegui explicar direito. Mas é alguém olhar e falar, nossa, você é muito arrogante, né? Em achar que você é linda. E, tipo, realmente ter passado aquilo que você falou. Como se você estivesse se achando, entendeu? Mas não era. É natural da pessoa ter falado aquilo. Não sei se deu pra entender. Ó, tá vendo o transcender que ele falou? O pastor falando que é certo o que ele fez com a filha esses dias. Pois é. Não sei se ele fez com a filha esses dias. Tira a filha isso, né? Não sei se não... Não sei se nem se achar. Não sei se eles te preocupam, mas... Não sei se, mas... Nem sei se o papo de nisso. O que essa minha engana não se transformou pra lutar? Nossa, desde a Ana ainda não apareceu uma personagem que me irrita só de olhar como a Firefly Não, amiga, não é só você que vive assim, qualquer pessoa em sua inconsciência vive assim Tipo, porra, você vai viver pensando nos outros? Tá doida É, pois é Tá vendo? É literalmente o que ela tá falando Ela jogou na cara dele, tipo, você não é tão especial assim Ele tá parecendo aquele povo lá, meu Deus, não vou tomar a vacina do Covid porque vão me implantar um chip Você não é tão especial assim Ih, tem um mosquito na cara dele O que que sai? Toma Lá, o que que eu sinto que a Remake vai pisar nele com bondade? Ela é muito educada, né Não me pergunta, não fala pra eu responder, eu vou xingar ele Eu vou xingar ele, segura Me segura Espero que ela fale Não é cortador de pizza Ih, olha aí Gotta me seguir Misha Ele sabe o quê? E não sei dizer, mas... É um descanso e visto... Tem que vergonha Aqui é o flor do Rio Eu conto aqui, meu Deus Eu percebo a minha ideia de um terço de pincas Cara, ela tem um peitão, né? Ah, eu acho a fechadura do nome dele muito foda. Eles aumentaram o peito da Himeko? Tá maior isso aí! Ela é muito elegante, né? Em todos os aspectos ela é. Ah, eu sou necinha. Eu acho muito bonito ele de costas. Não que eu ache a roupa dele feia, mas eu acho essa roupa dele com esse detalhe nas costas muito bonito. O sonequinho não tanco. Acho muito bonito as costas da roupa dele. Eita, como ele corre, menina. Achei que não era pra correr tão rápido não. O olho dele é muito daora, mano. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que é um pouco de tempo. Eu acho que é um pouco de tempo. Mas eu acho que eu mori por um pouco. Eu acho que é um lembrado. Eu acho que é um lembrado. Sim, o olho deles dois é muito bonito. Acho que o único olho até agora que eu achei muito feio e esquisito é o do... É o do Aventurine, aquela... Sei lá, a escolha da cor do olho dele é muito estranha. Bizarro a hora do jogo, a gente diz que aquilo é bonito, mas aparentemente é o único olho que os outros personagens também acham anormal. É, talvez seja essa a intenção, né? Eu já vou, Pudim. Caraca, são quatro e meia ainda. Acho que eu acho que a combinação de cor do olho dele é meio... É meio estranha. Eu acho estranha. Eu vou voar. E vou voar. Que vovô. Essa doida tá de lento. Eu acho que não é pela combinação de cores sem pela forma que as cores estão divididas dentro do olho dele. É, talvez. É só ver se era propostal. Mas eles fizeram tão bem feito que o único que você citou foi o Deni. É marcante, querendo ou não? Ah, os outros eu gosto bastante. O único que eu não gostei é o Deni. Mas é marcante. É muito diferente. A Márcia parece um eu burra, né? Caralho, meu nariz tá muito machucado. Eu tô com medo dele tá sangrando. Tá sangrando não, né? Oxi. Cadê os pais dessa criança? Sim. O que é o pássaro lá? O que é o pássaro? O pássaro? O pássaro? O pássaro? Misha, você pode perguntar sobre o pássaro? O pássaro é um pássaro para ir para o novo planeta. A criança chama um bicho bizarrista, muito sonequinha. Os pais dele devem ter achado que era a reencarnação do anticristo e abandonaram. Acabou, cara. Mano, ele tá fazendo uma analogia ao Expresso ou impressão minha? Ou eu tô muito drogada junto com o Sundae? Você acha a roupa dele parecida com a da Framinet? Ah, eu acho mais parecida com a da... Ih, menina. Arconte, eu esqueci o nome dela. Você não tá drogada? Eu também senti isso. Eu também pensei nisso quando li. Por aí, né? Isso, por aí, né? Esqueci o nome dela. Ah, é verdade. É verdade. É estranho. Em minha lembra, o que o Krocboi... 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 O Krocboi... Meu Deus, a água, a baleia. Ah, falaram que ela é bem grande, Sosuke. A água, né? O expresso, a água, a baleia. A água, a baleia, a baleia, a baleia, a baleia. Mano, a engraçada é que uns falam que a Quest tá na metade, o outro não tá, o outro tem 3 horas, aí o outro tem 5 horas, oxe, Maria. É, escalou pra 8 horas, uma semana, 10 dias, até um ano, próximo ano, próximo aniversário, a gente termina essa Quest. Mano, Pra mim, o mais bizarro, não é isso que ele tá falando, pra mim, o mais bizarro é o relojoeiro ter uma bolha da memória dele. Sendo que o relojoeiro, se ele tá falando que não é a mesma pessoa, e não tá mais aqui. Como é que erra? Nossa, parece a mesa que o Ranul tava. Nossa, parece que o relojo é o relojo, e o relojo é o relojo, e o relojo é o relojo. O Ranul vai aprender a falar em algum momento, ele só fala, hum, não sei. É, ele parece um Mickey, hein. Ai, ó. Que? Esse menino é burro? Ele não sabe somar um mais um? Quem somos nós, hein, garoto? Quem somos nós, hein, garoto? O Michel é o Star Rail, haha. Ó, o reloginho tava com a cara meio de... De espantado antes, agora ele tá feliz. O Star Rail são os amigos que fazemos do caminho. O brote dos inominados na camisa dele, verdade, né? O nome dele é Misha Gasta Sola da Silva. Que? 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 Ai, meus olhos. Que? Meu Deus, os relógios derretendo aquela pintura lá. Quem é Valder, mano? Do nada, o Valder na história. Quem é Valder? É o Vander? O Vander tá no Star Rail? Daqui a pouco aparece um Klebertson. Que porra é essa? Por que que tem um Valder aqui, mano? Meu Deus, não é possível que foi ele que criou todo mundo. Do nada, eles jogam os nomes na cara da gente. Quem é Valder? Ninguém sabe quem é Valder? Esse nome já foi falado. Se Valder fosse falado, eu lembraria o nome. Nossa, ela é a Paimon todinha, né? Naquela quest que a gente tava fazendo do Genshin, que a baleia tava falando com a nossa Traveler, a Paimon falou a mesma linha de texto. Porra é igual. É, a Rimeca sabe de tudo, ela é muito esperta. Eu já vou. Tu tá imundo, meu Deus, eu podia estar parecendo um rato. Meu filho, que tristeza. Meu Deus, o cachorro tá muito sujo. Eu tô rindo da cara dele, ele tá mirando com a cara muito puto. Você vai tomar banho, tá, meu filho? Ele tá meio cinza, o cachorro. Agora tudo certo. O cachorro encardido, ele tá, mulher. Ele tá muito sujo. O que eu disse? Menina, quando eu fiz essa parte sozinha, eu quase abri meu cu. Oxi. Do nada. Do nada. E só os iluminados veem o Misha e o reloginho? Ah, eu achei que ela ia falar, pare um pouquinho pra pensar. Eu ia falar, não faz ela pensar não, ela é bem burra. Não, ninguém interage com ele. Tadinho. Meu Deus, então a gente tem um personagem jogável que é meio que um monstro? Aquela cena é um monstro. A mudança rápida de expressão. Eles sendo mais inexistentes que acharam? Sim. As coisas de dentro fugiram. Meu Deus, a analogia dela não tá, velho. Que nome é esse, meu Deus? Meu Deus, é russo. Não sei falar o nome daquele prazer, Mir, não. Bzzzmi. Brrrrmi. Que merda é essa? Ah, é a junção de Mi e Char, né? Pera, ele é o gasta-sola. Assim, pode ser óbvio, mas eu falei que ele era o relogioeiro desde o início. Eu falei que ele era o relogioeiro desde o início. Desde o primeiro momento que eu vi esse menino. Desde a primeira quest eu falei, ele é o relogioeiro. Desde o início eu falei. Aquele negócio também que a gente tinha dito, quando a gente viu o relogioeiro deitado lá, do corpo dele ter ficado lá e o Misha ser meio que uma parte da consciência dele. Mas um plot de tu ir sendo desvendado desde o minuto um pela Yuka. Aquele negócio, na hora que eu vi ele, que a gente conversou ontem, dele tá deitado e teu, mano, o corpo dele tá aí e ele deve ter deixado uma parte dele, sei lá, um... Ele tá falando que ele é apenas um reflexo da vida dele, né? É, o Misha é a memória dele. Eu falei que meio que ter colocado a consciência dele no Misha, mas é a mesma coisa, né? É quase o mesmo lance que acontece com a Conde Hidro e a Furina. Até o timbre da voz do dublador mudou. Antes ele tava mais aquado, mais confuso. Agora ele tá mais coeso do jeito que ele fala. Meu Deus, eu achei que era o diabo! Meu Deus, eu achei que era o demônio! Ai, puta que pariu, o que é isso? Eu achei que... Eu achei que era o diabo do meu computador! O que é isso? Ficou coeso até demais! O que que é isso? Caralho, são cinco da manhã, jogo filha de uma puta! Ui, frente! Eu também levei um susto nessa parte porque eu não joguei! O que que é isso? Ele camuflando o derby! Meu Deus, o que merda é essa, caralho? Caralho, eu achei que... Ai, enfim... O que que é isso? O pior que eu fiz... Eu tenho um pulo da cadeira! Eu não esperava isso! Um anjo soou no meu ouvido! Deu pra ouvir na live do tio? Eu também tomei um susto da porra! Eu tomei um susto, velho! Sei lá... Não, é não comida com o Misha porque não é ele, né, amiga? É outra pessoa! Caralho, que susto da porra, cara! O anjo falhou! É verdade! Ele apareceu como servente do hotel, né? Mas ali ele tava no mundo real, ele não tava no sonho! Como que ele apareceu no mundo real, fora do sonho? Ou ele apareceu já dentro do sonho? Não, né? Ele apareceu pra gente? Calma! Na plataforma... Ah, tá, perdão, desculpa! Ele apareceu quando chegaram? É, eu lembro! Ai, essa... Caramba, na voz do Bladon! No final, não foi a Ana Bic no Luzonva pra mim, foi o Misha? É, foi o Galaghan, ele, né? Que foi o Galaghan que... Ah, você fala pra cá, né? Ah, tá, 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 tá. Meu Deus, o meu cão! Ô, minha cadela! Aquele cão! Ih, a gente veio pelo dinheiro, vamos tá indo embora, viu? Ele tem dinheiro. Então é a Galaghan, é... Ele falou no início, né? Quando a gente tava lá na quest com ele Que ele falou que era amigo... Que ele falou que era amigo do... Do... A riscafaca, que como é o nome dele? Arrasta chão? Arrasta sapato? Como é o nome? Casta sola! Eu esqueci o nome! Eu esqueci o nome dele, desculpa! Ele fala na... Ele fala na quest... Ele fala na quest que tinha uma mensagem pro pessoal do trem Que ele era amigo do... Do gás da sola! Eu esqueci o nome dele! Mas o que, enfim? O Galaghan fala que é amigo pessoal do cara! Ai, puta que pariu! Ai! Eu tô cansada, velho! Precisamos fazer uma bolha de memória pra Ryuka? Sim, mano! Milende Mihail e Escafaca O nome não é o novo nome do Misha! Quest mostro séria, né, mano? Eu quero também ver o react Eu só vou ficar até a hora que eu conseguir controlar o boneco, tá? Que eu tenho que sair Pode dormir, mano! Eu tô com muita fome, né? Eu tô até... A 11 horas sem comer, pô! Eu comi só um chocolatinho Tá O nome de drag O pudim tá na porta me encarando Mano, essa frase dele é literalmente Tipo, se você perguntar o que nesse motor de trem gás pode ser chamado de legado Imagino que sejam as coisas que ainda estão queimando na caldeira Mano, essa frase aqui é literalmente o que você pode chamar de legado são os amigos que fazemos pelo caminho Pode ser facilmente substituído essa sentença Porque foda-se, né? Ele literalmente falou Não tem legado, eu sou pobre E a única coisa que restou são as coisas que queimam na caldeira São os amigos que fazemos no caminho É Não tem legado, gente Vocês vieram pelo bait Sou um pobre fudido sem dinheiro e sem legado É Tá vendo, ó Ele falando que é uma escolha Fala, reizinho Eu aceito uma feliz alma É É, o legado dele foi o todo B.O. que ele deixou pra gente resolver Ah, Blanca Faca Ai, que bom, mó bonito O que é isso? Desbravamento nunca acaba? É, tecnicamente o espaço é infinito, né? Eu tenho esse boneco faz tempo e nunca tinha visto a skill dele. Ele sempre esteve na minha cara, mas eu nunca saberia. Ele para o tempo. Mano, uma das coisas que a gente discutiu sobre as skills dele e eu ter falado que ele era o relogioeiro foi pelo fato da habilidade dele parar o tempo. A habilidade lá dele no campo, sem ser na batalha, é dele parar o tempo. Eu falei que ele era o relogioeiro desde o início por causa dessa skill. Mano, se alguém votar, é a técnica dele. Ele para o tempo só na técnica, né? Porque no combate é a vassoura. É, fora do combate, a técnica. Se voltar na primeira quest que a gente fez, deu olhar pra ele e falar que ele era a votação, ele era o relogioeiro, eu tá lá dizendo que eu falei que ele era o relogioeiro e eu falando dessa skill. Eu quero testemunhar um legado, eu vou escolher o desbravamento. Não, eu já tô churrascada, já tô com 11 horas de lá e meu braço tá doendo. Vamos. Nossa, não precisa disso, cara. Ai, que bonito. Ai, que bonito. Por ele ter parado ali? Não, mas eu quero terminar essa parte. Que você escolheu, eu tomei a D ou o desbravamento. Essas artes são mó bonitas. É tão bom que contaram a história de alguns dos antigos membros do Expresso, sim. E aí E aí E aí É a minha filha, Amunzen. A minha filha ainda está funcionando, e eu estava fazendo um tempo de direção. Então, eu fiz um problema. Você, vai ficar com a minha filha. Você está sempre com a camada de carro. Você está com a camada de carro. Você está com a camada de carro. Eu só acho muito suspeito o Pompom sempre estar no Expresso e ter testemunhado todas as gerações de nominados. Ah, e o Akivili ter sumido. O Akivili tá só rindo da nossa cara e falou, vai, vai lá. Aí o Akivili separou, assim, agocitou uma parte dele mesmo e brotou o Pompom. O Pompom é um Starman. E aí? E aí? Ah, mas uma coisa que eu não entendi. Por que o Gallagher fala naquela fala daquela parte da Quest que o Gastassola nunca encontrou as pessoas do Expresso? Que ele nunca achou o Expresso, se ele era do Expresso? Tô confusa com isso. Ou eu tô confundindo? Ele não falou isso? Eu acho que ele nunca mais voltou. Não. Porque o Misha nunca foi pro Expresso? Mas ele não tá falando do Misha. Pera. Ele não tá aqui no Expresso? Eu acho que ele fala como se fosse o Misha, não o Mikai original. Não, eu acho que ele... Será? Porque ele sempre viveu o sonho do desbravamento, mas ele nunca chegou a ter o convívio com o Expresso? Mas ele tá aqui no Expresso. Eu sabia que você não ia ficar no Expresso pra sempre, não? Eu acho que ele não sabia que o Misha era o passado do Mikai. Eu também não achava... Eu também acho que ele não sabia, não. Ou pior, talvez ele não pudesse nem ver. Ele podia ver o menino? Eu não lembro. Ele não sabe por causa da bolha? É, ele vê a bolha vazia. É isso que eu não tô entendendo. Por que ele falou naquela hora que o... O Gastasola nunca... Passou a vida inteira dele procurando o Expresso e nunca encontrou, nunca chegou a conhecer o Expresso e aqui ele tá no Expresso? Não tem sentido. Mas a bolha tá vazia porque o Misha saiu de lá? É! Ele não sabe do Misha. O requisito pra ver o Misha seguir o desbravamento? É, ele não vinha. Mas e por que ele fala isso? Às vezes o velho não contou pra ele? Será que ele fala do Gastasola que tá no sonho? Tipo, o que ficou no sonho realmente nunca foi pro Expresso? Não sei, mas se eu... Eu não sei se isso é um furo de roteiro. Eu não tô lembrando dessa fala aí, não. Eu meio que entendi, mas se eu contar pode dar spoiler. Eu lembro dessa fala, sim. Volta na hora. Eu acho que... Eu não sei se eu postei o VOD lá, mas tem o VOD aqui na Twitch. Volta na hora que ele tá contando das placas no chão. Tem essa fala, sim. Ele fala essa fala. Ele diz... Eu até perguntei, eu falei, ué, não tem sentido. Eu falei na hora que ele falou. Mas ele disse... É meio que uma... É na hora que ele fala do que o Gastasola deixou pro pessoal do Expresso. É meio que... Ele quer deixar uma informação, um aviso, sei lá. Tipo, uma fala pra alguém. E aí ele falou que, tipo, queria deixar isso pra eles porque ele nunca encontrou o Expresso. Ele falou sim. Dá uma olhada lá. Eu tô muito confusa disso, mano. Eu não tô entendendo. Não é possível que isso é um furo de roteiro. Não deve ser. Eu acho que ele só não sabia. Ué, mas ele... É. Porque agora ele tá saindo do Expresso. Será que ele nunca reencontrou uma vez que ele saiu e ficou em Penacone pra sempre? Então, talvez. Mas do jeito que ele falou, não parecia ser no sentido de reencontrar. Tem sentido o que você tá falando. Mas eu não lembro de ser isso. De, tipo, ele tá falando de reencontrar. Ele tá falando de encontrar pela primeira vez. Porque, se eu não me engano, ele meio que fala que, tipo, ele viveu a vida dele inteira e ele nunca viu. Na verdade, ele queria deixar algo pro futuro inominado do Expresso, já que ele saiu de lá e ainda amava o desbravamento. Foi isso que ele falou? Alguém tem print, cara. Vai ter que procurar, mano. Eu tô muito confusa. Eu posso tá confundindo também. Mas eu lembro que ele falou isso. Eu entendi dessa forma. Entendi. Ai, o Mika. É, disso aí eu também lembro dele falar. Mas eu acho que são duas coisas diferentes, não? Mas eu acho que são duas coisas diferentes. E aí E aí, cara. 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 E aí... E aí... E aí, cara. E aí... E aí. E aí, cara. Ele sabe que as pessoas têm que ver as vidas... É, exato. Aquele triste, tadinho... Por que ele consegue deixar esse bicho triste, cara? Que é completamente o oposto do cara lá. Ih, a cutscene! Tadinho... Que foda. Ah, é o chapéu dele! Que foda, eu não sabia! Que linda! Caralho, que linda! Mano, tá vendo por que eu não vi a porra do traveler dessa merda antes? Pra ter essa experiência agora. Eu não sabia... Eu tinha visto o chapéu, mas eu não tinha percebido o chapéu. Tinha uma galera falando, ah, vê lá, vê lá. Eu falei, eu não vou ver, mano. Vocês falando que não era spoiler da história? Era spoiler! Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ele putasse porque a shape emprestou o poder pro protagonista, ficou com o cu na mão? É. Você acha esse personagem chato? Nem quero mais se for jogado. Mas isso aqui não é mais. É, eu quero pegar-me agora. É, então... Eu quero pegar-me agora, eu quero pegar-me em vocês, não vou na parte de gostar. Eu vou pegar-me agora. Eu quero pegar-me agora. Então... É, porque a gente literalmente ficou do lado do relojoeiro. A gente escolheu a harmonia, né? Tipo assim, a harmonia do que ele fala. Ó. A harmonia literalmente do que ele falou, que é as coisas tomarem o rumo delas. Olha os personagens em Penacone. Ih, eu passei, eu não vi. Ah, tá aqui, né? O que é que tem? Isso aqui é só um teste, né? Ah, alguém... Não vou ler não, gente. Não consigo ler não. Alguém me explica. Meu Deus, é o Michael Jackson. O que ela faz? Rápido, que eu preciso sair. Ela Uta e Buffa dano de quebra. Que bonitinho. Usar pra ele sem Uta, tá? Ai, é gostosa. As animações ficaram muito daora. Muito daora as animações. Por que essa menina tá aqui mesmo? Ai, mano, velho. Você tá no Xbox, é? Não, é aquele outro controle. Ele fica com a interfaixa do Xbox. Isso aqui é a cura, né? Puta, agora? Meu Deus, o reloginho! Caralho, que útil linda! Pô, ficou muito daora. Ficou muito daora. Ficou muito daora as animações. Ficou muito foda. Dá muito dano. O cachorro, a pássara, né? Nossa, cachorro lindo. Tá, mas eu não irei entrar aqui, não, gente. Tá, mas eu não irei entrar aqui, não, gente.